E vamos começar né, seja o que Deus quiser mais uma live Vai começar Pronto, estamos ao vivo A imagem, pelo que eu estou vendo aqui no computador No projetor aqui, está péssima Deixa eu cortar o volume aqui Pronto, pronto Vamos ver se entra alguém aí nessa live Aparentemente, ninguém online Nossa, mas está muito ruim Vamos ver qual a resolução aqui 144p Meu Deus, isso é muito ruim Agora melhorou Fala Alan Freitas, boa noite Para mim está entrando anúncio aqui, um atrás do outro E eu coloquei em Full HD aqui, mas só está entrando Só está entrando 480p, o que é isso meu Deus? Aí, agora sim Temos aí o Alan Freitas Quem mais? Tem mais alguém que mandou mensagem, mas eu não estou conseguindo ver as mensagens Impressionante Como eu me perco aqui nesse OBS, viu gente? Vamos tentar tirar esse... Vou ter que acompanhar o chat Chat ao vivo Quem mais mandou mensagem? Eu não consigo ver quem mais está mandando mensagem Mas enfim, qualquer coisa eu acompanho aqui pelo computador mesmo Pelo chat aqui, deixa eu ver como é que está Ó, tem mais aqui, ó Luander Ronald Elia Silva Rodrigues Boa noite Boa noite a todos Aí, como é que está a imagem, som aí para vocês? Porque eu estou monitorando pelo projetor E pelo projetor está bem escuro a imagem, está estranho Não sei se para vocês está assim também Aqui na tela do computador está ótimo Boa noite O Duf Manson Fala Luiz Peguei o projetor do último vídeo esperando chegar Já vai me atender Ótimo, excelente, meu amigo Parabéns Luiz Peguei Baintec U80 Max Qual seria a melhor opção de tela? Cara, eu não testei esse projetor ainda, tá? Eu não tenho... Eu acho que uma V6 Max Ou a nova tela aí que a Silvercine está entregando Uma Mate White Né? Uma tela Mate White lá Pode ser uma projetelas Tem várias telas aí no mercado É muito difícil falar qual tipo de tela a gente indica para qual projetor Mas assim, é mais fácil falar que é uma tela clara Tá? Mas eu quero que vocês me digam aí como é que está o áudio Como é que está a imagem Se está tudo bem Se está tudo rodando direitinho Vai me contando no chat, ó O Duf Manson falou que lá está top Para mim aqui no... Nossa, no projetor está muito ruim Está tudo ok O som e imagem está ótimo Ah, então beleza O áudio está legal, mas a imagem está embaçada Está vendo? Para você está embaçada Pode ser só a conexão de internet É igual está acontecendo comigo aqui Como eu estou fazendo o streaming E também assistindo aqui Pode ser por conta disso também Ó O... Meu gameplay Áudio e imagem está ótimo Muito obrigado aí O Elias Aqui, ok som e tudo Então está ótimo Para mim está top também 1080p 60 E áudio ótimo Ah, beleza Então eu consegui colocar o OBS Para rodar 60 aqui, hein Ansioso para as promoções Comprar com seu cupom de desconto A gente já vai falar sobre algumas promoções aí Porque tem bastante projetor com estoque no Brasil, tá? Que a gente vai falar na live de hoje Amanhã eu vou disparar um vídeo novo aí De três projetores também Que eu indico aí projetores mais tops, tá? Que eu indico Mais tops assim Não tão caros, tá? Mas projetores profissionais não tão caros E... E também vou soltar o vídeo de um produto novo aí, cara Que é muito legal, tá? Acredito que amanhã mesmo eu já libero esse vídeo aí, tá? Fala Luiz, boa noite Queria tirar uma dúvida Qual distância você conseguiu projetar 150 com o X5? João Paulo dos Santos Rosa João, cara, não lembro essa informação Mas você pode buscar lá no Projector Central Que tem a medida de projeção dele lá Distância de projeção Mas eu não lembro dessa informação Peço desculpas É porque é muita informação Eu não lembro de tudo Às vezes as pessoas me perguntam Luiz, qual o brilho do... sei lá De tal projetor E eu falo Cara, que projetor é esse? Eu já nem lembro mais Que eu fiz review do projetor Porque realmente é muita coisa, né gente? Pedro Henrique Gostaria de adquirir um Vida C1 Pro Qual seria a tela compatível? Olha, pro C1 Pro Uma tela de alto contraste Cai bem, viu? Luander Ronald Lembrem sempre, tá pessoal Quando for comprar projetor Comprem com o link do canal Isso é muito importante Inclusive quem... Eu não sei se vocês todos Participam lá do grupo do Telegram Eu não tô alimentando demais O grupo do Telegram Porque não sei se vocês sabem aí Mas há pouco tempo atrás A minha avó Ela tem 87 anos Ela caiu, né? E quebrou o fêmur Teve uma complicação lá Porque o médico Que ela passou a primeira vez Não viu a fratura no raio-x Aí ela ficou uma semana Com o fêmur quebrado Foi um negócio assim... Agonizante, sabe? Mas agora tá tudo bem Ela tá fazendo fisioterapia, né? E eu fiquei assim Ó, que obelica mídia aí Boa noite Fala aí, Rafael Black Prazer te ter aqui, meu amigo Então, a minha avó Eu tive que cuidar Ficar com ela no hospital Então embolou todas as produções De vídeo aqui Aí minha filha também ficou doente Minha esposa também ficou doente Então assim Um monte de evento Um monte de coisa pra fazer Eu não dou conta aí De responder todo mundo, né? Mas vai sair vídeo novo Essa semana aí, tá? Pelo menos dois ou três vídeos Essa semana Eu vou tentar aumentar A frequência com que eu posto vídeo Não é fácil Vocês sabem que eu levo Cerca de quatro a cinco dias Pra produzir bons conteúdos Esses dois últimos vídeos aqui Eu me matei essa semana Pra conseguir soltar os dois Então eu produzi Editei tudo sozinho Fiz todo o processo sozinho E consegui postar os dois Essa semana Mas assim Ó, me matei Eu tô aqui morto de sono Vim fazer essa live pra vocês Pra dar uma força pra vocês aí Porque tem promoção, tá bom? Rafael Ô, Rafael Você já pode vir aqui, hein, Rafa Rafael Black Lá do canal BLK Media Galera, se inscreva lá Que o Rafael Ele faz um trabalho Bem bacana Faz vídeo de tudo, né, Rafael? Mostra equipamentos Pra quem quer Começar um canal no YouTube Mostra estúdios de podcast Estúdios de gravação Inclusive ele vai fazer Uma matéria aqui no estúdio Também em breve, tá? Ó, o Pica-Pau dando Boa noite Luiz Se puder indicar Algum projetor Full HD Com suporte para 3D Que esteja nessa promoção Eu acho que tem um aí Que tem 3D Eu não tenho certeza Se ele tem 3D Mas a gente já vai verificar Junto isso, tá? Ó, bora combinar Essa visita aí É, quer fazer um vídeo Bem legal Eu quero ver Depois que ficar tudo pronto, hein, Rafa? Depois que ficar Pra quem não sabe O que eu tô falando O estúdio aqui Tá em reforma A gente tá fazendo Uma ampliação do estúdio, né? Então agora O que vocês conhecem do estúdio As 3 salas Que a gente tem aqui Vai dobrar de tamanho Porque a gente vai ter Mais 2 salas 2 salas grandes De um projeto novo Que eu acho que assim Logo, logo Vocês vão ficar sabendo Tem que me acompanhar Lá no Instagram Porque lá eu tô mostrando Um pouco do processo aí Da reforma, tá? É arroba Meu Tecmundo Pra quem quiser me seguir Lá no Instagram E a gente vai fazer Um negócio absurdo Aqui nessas duas salas Nas duas novas salas Aqui do estúdio Eu vou usar, claro, também Pra fazer review de projetor Pra fazer teste de projetor Mas o foco não é esse O foco é outra coisa E é outra coisa bem legal Que tem tudo a ver Com esse nosso hobby aí, tá? Tudo a ver mesmo E eu tenho certeza Que vocês vão gostar É... Cara, vai ter muita coisa legal Daqui pra frente Muita coisa legal mesmo Gente, eu vou já ler aqui, ó Ô, Rafa A gente vai combinar sim, hein, cara E a galera se inscreve lá, ó BLK Media Põe o link do seu... Do seu canal aí no chat, ô, Rafa Eu já vou ler as mensagens aqui Só vou pegar uma água Porque senão Vocês já sabem, né? Eu tenho o costume Passar mal nas lives aqui Começa a baixar minha pressão Então, assim Eu já vou me preparar aqui Eu trouxe até um lanchinho aqui Pra preparar Eu vou pegar meu lanchinho Só esqueci de comprar um... Algo pra beber Tá, tem um... Tem um negocinho aqui Vou preparar o lanche E já vou pegar minha água aqui Porque senão... Olha aí, ó Esse aqui é o Kit Sobrevivência Live do Luiz Olha aí, ó Kit Sobrevivência Live do Luiz Deixa eu pegar um copo aqui Pra gente já mandar a brasa aí Pra mostrar as promoções Pô, agora eu tenho uma cozinha aqui no estúdio Que maravilha, gente Isso é fantástico Já vou mandar um copão de água aqui Pra eu não ficar desidratado durante essa... Essa live Eu já vou responder vocês aí, galera Deixa eu só me preparar aqui Tô até fraco Pra abrir a água aqui Vamos lá Pronto Deixa eu deixar o meu Kit Sobrevivência aqui de lado Daqui a pouco eu faço o meu lanchinho Pronto Pronto Pronto, pessoal Deixa eu ver se eu consigo ajustar aqui o meu OBS Pra eu ver as mensagens aqui Participantes Agora no OBS tá funcionando aqui Mas eu quero tirar Tem uma coisa que tá aparecendo no meu OBS aqui Que é o painel de controle do YouTube Eu não queria que esse painel ficasse aqui Mudar de conta Selecionar transmissão Não, sair também não Não queria esse painel aqui Eu queria retirar ele daqui Mas eu não tô conseguindo Eu queria ampliar o chat aqui Se alguém tiver aí uma dica O Rafael manja, hein Como é que eu faço aqui, Rafa Pra tirar esse... Deixa eu ver aqui se eu consigo tirar Transmissão, vídeo, tecla, cbc... Não, 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 não Não, não é isso aqui não Senão vai ficar muito ruim de eu ler os comentários aqui, viu Muito ruim mesmo É, tem que tomar bastante água, né galera Vou tirar isso aqui que é horrível Ah não, tem que fazer assim mesmo E abrir aqui o furinho Senão ele não desce a água Pronto Vamos lá Entre Freestyle e LG Vou de LG De boas As possibilidades são maiores Conexões, tudo melhor Com certeza 70 assistindo, 11 likes O Araújo tá chamando a atenção de vocês aí Tem 70 pessoas assistindo Só tem 11 likes Isso é uma coisa que é um problemaço aqui no canal Porque cerca de 10% apenas das pessoas Deixam like quando assistem vídeos Cara, as produções do canal aqui São produções assim Não é querendo me achar nem nada assim Mas eu procuro fazer um trabalho com carinho enorme pra vocês Eu me dedico, faço um trabalho pra ficar apresentável aí Mas a galera não valoriza dar like, né Esse é o grande problema Se eu tô só com Mac Não, eu tenho um monitor extra aqui Mas o monitor extra é pra monitorar as promoções O que eu tô querendo fazer, Rafa É porque assim Eu tenho o painel do OBS E do lado em cima tá o chat já vivo Desse tamaninho assim E embaixo tem o O live control Do Do YouTube Eu queria, deixa eu ver aqui Painéis Ah, acho que é aqui, ó Bloquear painéis Painel ativo Cadê? Aí, agora melhorou Consegui aqui, Rafa Consegui Agora eu consigo ler os comentários aqui de vocês Vamos lá O Mazin 4K Eu pulei alguns comentários aí, tá galera Mas eu vou começar a ler daqui pra frente E quem quiser aí já repete o comentário Só não repete bilhões de vezes, tá Uma vez só Que aí eu vou tentar ler aí os comentários de vocês Boa noite Luiz Recebi o meu Vida C1S Top demais É maravilhoso, né cara E eu nem testei ele Mas todo mundo gosta Salomão Filmes Rapaz Eu já imaginava que fosse montar o meu home cinema um dia Graças ao seu canal Comprei meu primeiro projetor Tô muito satisfeito Cara, me desculpe Salomão Por ter te viciado aí então, cara Comprou o V10 Olha só Ó, pra quem tiver interesse Eu tenho dois V10 a venda aí, tá Depois quem quiser me manda e-mail Raunen Nunes 68 assistindo 42 likes A galera agora já O pessoal é gente boa, né meu O pessoal é gente boa Inclusive Vamos fazer aquela brincadeira Que a gente sempre costuma fazer Pra gente monitorar As inscrições Deixa eu ver quanto que tá De inscrições aqui Tem 72 e 400 Deixa eu ver em tempo real Eu vou ver aqui Em tempo real Inclusive Vou tentar compartilhar a tela com vocês Aqui pra vocês verem Deixa eu ver aqui Não se inscreve ainda não Quem não é inscrito Não se inscreve ainda não Espera um pouquinho Vamos lá Vou entrar aqui no YouTube Studio Cadê? 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 Painel Vamos lá Ver contagem de inscrito ao vivo Pronto, ó Vou compartilhar com vocês Aí olha só como é que tá aqui Opa, não é esse aqui Por que ele compartilhou a tela que eu queria? Esse aqui é um dos projetores Que a gente vai mostrar Bom, vou ter que abrir uma nova aba Aqui pra mostrar pra vocês Aí, pronto Agora Eu preciso Agora Eu preciso Agora Eu preciso Ajustar Pronto 72 mil Quatrocentos Pronto 72 mil Inscritos Pronto Vamos dar largada aí A galera que não é inscrita no canal Já se inscreve 72452 Vamos ver se aqui aumentar Daqui a pouquinho eu volto pra conferir Se alguém se inscreveu aí no canal Tá bom? Vou conferir se alguém se inscreveu aí no canal Deixa eu sair daqui Vamos voltar lá E a gente já vai começar aqui a Falar sobre alguns aparelhos Deixa eu voltar aqui algumas mensagens Boa noite Luiz Recebi o Vidar Já li Forma o V10 Já li Uso dois monitores pra live aqui É o Rafael Mas ainda sempre falta espaço nas telas É então Essa é uma dificuldade Projetor MPR 2008 É o Tomate, né? Cara, eu tive esse projetor até pouco tempo atrás Ele é bom sim, tá? Mas assim, hoje já tem projetores muito melhores que ele Mas ele é guerreiro, viu? Porque ele tá vivo até hoje E é de 2008 mesmo, danadinho Luander Ronald O que você acha do Tandell TDA6? Bom projetor Bom projetor Já fiz um vídeo sobre ele aqui no canal Muito bom projetor Branco Monteiro Tenho vontade de comprar o R1 Nano Meu sonho Manda e-mail pra mim, ô Branco Monteiro Eu tenho um aí pra vender Inclusive tava aqui do lado agora Osman Sampaio E a gente vai falar do R1 Nano também Aqui no vídeo de hoje, tá? Porque ele também tá em promoção lá na Bangud Osman Sampaio, Bahia, Brasil Um grande abraço pra você, meu amigo Como que tá as coisas na Bahia aí, hein? O povo tá contente? Sei que tá difícil a coisa aí, né? Boa noite, Luiz Degris Santos Siqueira Um abraço pra você, meu amigo Igor Galo Luiz, boa noite Tem alguma diferença na imagem Em colocar o conteúdo em 4K Em um projetor 1080p? Peraí que eu já vou te explicar Descobri que o Mozart 1 É apenas 1080p E não suporta 4K Em alguns aparelhos A gente nota, assim, uma grande diferença Porém, em aparelhos Por exemplo, eu lembro muito bem De um dos primeiros projetores que eu tive Que foi o X-Gimme H2 Quando eu colocava um filme em 4K Quando eu fazia download, tá? Quando eu assistia pelo YouTube Assim, não dava muita diferença Agora, quando eu fazia o download De um vídeo em 4K E jogava num HD E colocava nele Eu sentia bastante diferença Bastante diferença mesmo Agora Um Mozart 1 É um excelente projetor Tá? Mas Assim O suporte dele é 4K Só vai te trazer a comunidade De ele ler o arquivo 4K Ele não vai trazer uma melhoria Na qualidade de imagem, não, tá? Eu não fiz teste Baixando arquivos Pra um HD E colocando neles Pode tentar fazer esse teste Pra ver se melhora, tá? 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 Eu acho que não vai dar Muita diferença, não Fabriz Ridold Pra games em 4K Qual comprar? Cara Se você vai jogar Game competitivo mesmo Game, assim Você quer Baixo input lag Hoje Você tem poucos Aparelhos disponíveis Aí, tá? Tem o O Darby 1080 Tem O BenQ TH685 Que inclusive Também tem um aqui Pra vender Esse aí tem Se não me engano Chega a 8 milissegundos Input lag Muito bom Pra jogos Pra jogar Call of Duty Ali Com uma resposta boa Tá? Indica uma tela Pra assistir Com o S5 O Degre Santos Uma tela branca, cara O S5 vai cair Muito bem Com uma tela branca, tá? As telas mais claras Com ele Tem gente que gosta De usar a Salange, né? Outro dia Tavam falando Acho que foi no Instagram Falaram Solange Não é Solange É Salange Ó Tô vendo aqui 72.455 Eu acho que teve Uma pessoa só Que se inscreveu, hein? Uma só, hein? Tá devagar a coisa hoje Pedro Henrique Qual seria a distância Ideal para poltrona Para a tela Para a tela De 100 polegadas A 120 polegadas Olha O Pedro É o seguinte, cara Para uma tela De 100 polegadas No máximo Assim Estourando 2 metros E 90 Da sua cabeça Para a tela Não digo Nem da parede De trás Nem do sofá É a sua cabeça Pega como parâmetro Ali a sua cabeça Eu tenho aqui Na minha frente Agora Uma tela De 120 polegadas Se eu ficar olhando Muito tempo Para ela Apesar de ser Uma imagem estática Porque eu estou Me vendo ali Me dá um pouco De enjoo Então tem que tomar Um certo cuidado Com isso 120 polegadas Aí eu já recomendo Deixa eu ver Quanto eu tenho Aqui da minha cabeça Deixa eu pegar Minha trena Aqui Eu já falo Para você Isso aí Agora eu quero ver Eu achar Minha trena Está uma bagunça Aqui Até mudei A live Para outra sala Para poder Não ter que Arrumar Aqui Mas está uma Uma zona Cara São longuinho Vou falar Uma coisa Para vocês São longuinho Está feliz Comigo hoje Porque olha Gente O que eu O que eu já Paguei de promessa Para o são longuinho Hoje Eu acho que umas Cinquenta vezes Eu tive que dar Três pulinhas Acabei de dar Mais três pulinhas Ali Vamos ver aqui Dos meus olhos Para a tela Eu tenho Quatro metros E vinte Tenho uma tela De cento e vinte Polegadas Aqui Mas como vocês Sabem Eu tenho Também aqui Uma tela De cento e trinta e três Polegadas Quando é Para assistir Assim Quando é Para jogar Videogame Na de cento e trinta e três Dá um pouquinho De enjoo Mesmo sentado Nessa distância Na de cento e vinte Dá menos Se for um Call of Duty Se eu fico Sei lá Bastante tempo Jogando Para mim Dá um pouco de enjoo Mas eu também Eu trabalho tanto Que eu fico fraco Aqui Vocês viram Que eu já comecei A live reclamando De tontura Eu sou meio tonto Mas não liga não Eu acho que Quatro metros Seria o ideal Para cento e vinte Eu acho que Quatro metros Seria um número Assim Com uma margem Segura Para você Não passar mal Tá E para Cem polegadas No máximo No máximo Dois e noventa Só a cabeça da tela Vamos lá Alex Mescouto De Souza Boa noite a todos aí Olha que legal Tá dando boa noite Para a galera toda Luiz Qual o projetor Para iniciantes De entrada Que você indica Já vou falar Sobre alguns aí Que a gente vai ver Na promoção de hoje Tá O Ângelo Aquino Boa noite Luiz Tudo bem Tudo bem meu amigo Tira uma dúvida Ser um S Dá muita diferença De ser um Pro Eu não coloquei Os dois lado a lado Para saber Tá Ô Ângelo Pois diferença de preço Em média Mil e quinhentos reais Ainda melhor custo É o X5 Olha X5 é formidável Cara Eu quase chorei Quando o rapaz Veio buscar o meu aqui Parabéns pelo trabalho Everaldo Costa Iniciei nesse mundo Da projeção Graças ao seu canal E hoje tem Um Wimax Go O Wimax Go Você tem O Wimax Go Pequenininho O Pocket Ou você tem O Go Advanced Eu tava gravando O vídeo Dos dois hoje Só que eu tava Gravando do P1 Que é igual O Wimax Go A diferença é que O Wimax Go É branco O P1 é preto Marcelo Deixa eu até Ver se eu já posso Disparar esse vídeo Porque se eu puder Vamos ver se a empresa Liberou pra eu Pra eu soltar esse vídeo Se eu puder Soltar esse vídeo A gente assiste ele Junto aqui Tá Aí a gente já faz O react do vídeo Não Ainda não me mandaram Mensagem Tô aguardando A empresa Liberar Pra eu poder Soltar esse vídeo Marcelo Gileno Pro HHPG 550W Vale a pena Pra começar Nesse universo Pensando em custo-benefício Eu acho que ele também Tá na promoção Do vídeo de hoje Eu gostei dele É um projetorzinho Bem decente Tá Lembrando Que todo projetor De entrada Que não traz Uma ótica profissional Todos os projetorzinhos De LED Ali Que traz uma ótica De plástico Vocês tem que tomar cuidado Na hora de usar o produto Pra não danificar A película polarizadora Como eu disse O rapaz perguntou Do Tomate MPR 2008 Eu tenho esse projetor Já há muito tempo Muito tempo E funciona até hoje Só que é aquela coisa Liga Assiste um filme Desliga Acabou Não é aquela coisa De deixar o dia inteiro ligado Tem gente que faz isso E fala Tô há um ano Com o projetor aqui Deixo ligado o dia inteiro E não deu problema Mas aí é sorte dele A gente tem que avaliar Também o ambiente A ventilação do ambiente Uma série de outros fatores Às vezes o cara Manja ali De fazer uma manutenção De limpeza Inclusive esse é um ponto Que já tá começando A me incomodar Porque eu tenho que Mandar limpar Alguns aparelhos Que eu deixo aqui no estúdio Por mais que fique tudo fechado Aqui O que tem de poeira É impressionante Vamos lá Eu vou ler mais Dois recadinhos aqui E aí a gente vai começar A dar uma olhada Nas promoções Tá bom Deixa eu ver aqui Para ver se ele trabalha Ih pulou tudo lá pra baixo Agora Agora lascou Nossa Mas o que tem de mensagem Aqui Quantas pessoas estão Ó Já Mais dois se inscreveram No canal aqui Hein Mais dois Se inscreveram no canal Aqui 5.7 agora Legal Deixa eu dar uma olhada Aqui pessoal Só numa coisa Ué Cadê Peraí Deixa eu dar um refresh Aqui na minha página Pra gente ver aqui Quantas pessoas estão ao vivo 124 pessoas assistindo agora Poxa Mas que honra hein Caramba 124 pessoas É muita gente galera Nossa Eu queria tanto reunir Todos vocês Em um cinema Eu Se fosse todo mundo de São Paulo Juro pra vocês Se vocês pudessem Eu alugaria de novo Lá A sala do Kinoplex Pra gente fazer uma sessão cinema Lá Só os inscritos do canal Ia ser legal né Inclusive eu queria ter comemorado Meu aniversário do ano passado Dessa forma Talvez esse ano Eu faça isso né Mas aí eu acho que não vai dar pra vir Muita gente Porque o pessoal tem que Sair do seu estado Pra vir pra cá Tá com eco Travar volume Por que que tá dando eco Deixa eu ver Já sei o que quer Por que que tá dando eco Deixa eu ver Já sei o que quer Por que que tá dando eco Deixa eu ver Já sei o que quer Pronto, obrigado Obrigado, Rafael Agora não vai dar mais eco É o volume que acabou saindo Do controle aqui Pronto Tudo certo aí Agora vamos continuar aqui Vamos ler mais duas mensagens aqui Formul Vs5 ou R1 Nano Para o objetivo de se levar em viagem Para fazer apresentações em sala auditórios pequenos Principalmente com muitos gráficos Detalhes de gráficos São importantes Leopoldo Eu acho que Cara, para apresentações Eu iria de Wimax Go Advanced Então eu vou postar o vídeo Sobre ele amanhã Por quê? Porque ele é pequeno Ele é portátil Ele tem várias correções Que por exemplo O R1 Nano não tem O R1 Nano é legal É muito legal Mas como você vai Usar ele em vários ambientes diferentes Você nunca vai saber a condição que está a parede No ambiente em que você vai utilizar o produto E esse tipo de projetor O R1 Nano Que é um projetor de curta distância De ultra curta distância Se a parede tiver uma ondulação assim Nossa A imagem vai ficar uma porcaria Agora se você conhece todos os lugares É porque não dá para a gente saber Quando a gente olha para a parede A gente vê ela reta Mas quando a gente joga a imagem de baixo para cima A gente vê todas as imperfeições dela Então é o tipo de projetor Que o ideal é você usar em uma tela bem retinha Tá O S5 Pode ser cara O S5 pode ser Mas como você vai mostrar gráficos Essas coisas Talvez eu iria em um projetor aí Como o O Emax Go Advanced Tá Eu acho que ele vai te atender melhor Rafael falou para desabilitar o áudio da captura de tela Obrigado Rafa Já desabilitei aqui Tem um monte de mensagens lá para baixo Eu estou bem atrasado aqui Mas eu acho que Luiz O que há no patamar Duvidar C1 Pro De frontal até agora Não tenho conhecimento Não chegou nada na minha mão Que seja melhor Que o C1 Pro Que o O S5 O Dung Bay Mars Pro Tá São projetores muito bons Todos eles são muito bons César Ferreira Boa noite Apareceu manchas de sujeira na tela do meu P28A Que pena cara Teria algum tutorial para se abrir e fazer a limpeza Você tem que ver se isso aí é mancha de sujeira Ou se isso aí é a película polarizadora Que está derretendo Rafael Fernandes Eu não tenho nenhum tutorial Mas se você olhar lá no Procura falar com o Jorge Corbage Que ele te dá uma orientação Joga no Google aí Jorge com J né Jorge Corbage Rodrigo Didi Boa noite Luiz Boa noite Rodrigo Já uso projetor antes que você Muito bem meu amigo Meu primeiro foi um Sony CS7 Com suporte automático Na época de TV de tubo Hoje o Vida C1 Pro Global Com Dolby Vision Tá na faixa de quanto? Não faço ideia A versão global dele eu não faço ideia Quer dizer O Vida Não é que é a versão global É a versão com Dolby Vision É a versão para a Europa O Rafael Fernandes está perguntando Se eu estou vendendo theater Estou cara Estou vendendo theater Está na caixa lacrado Se eu estou aceitando só Pix Cartão não aceitas Depende cara Manda um e-mail Para a gente conversar Tá Manda um e-mail Ou manda mensagem para mim No 11 94441 1910 Vai Corinthians Luiz Ainda está vendendo theater Já li aqui Vou ler mais um aqui então Vai Deve ser o melhor frontal atualmente Tem o LG BenQ Epson Todos me satisfazem muito Penso nesse C1 Para trocar o BenQ Que me rende a invasão chinesa E me render a invasão chinesa Que nos últimos 5 anos Está dominando O mundo É Pelo menos o mundo da tecnologia Está mesmo Se vão dominar o mundo de verdade A gente não sabe Eu acredito que não Tá Porque eles também tem problemas lá Né A gente sabe como é que é Marcelo Andrade Luiz S5 Fica difícil de ler texto E legendas Na tela De 130 polegadas Isso ocorre Com você também Estou usando Ó O S5 Esses projetores Voltados para home cinema Eles Não são ideais Para você Ler texto Né Já começa por aí Então O ideal seria um projetor WUXGA Por exemplo Né Ou WXGA Porque aí são projetores Para negócios Que tem uma capacidade De projeção De tabelas De imagens Né Imagens estáticas Textos Bem melhor Estou usando uma tela Salange Antiluz Para uma tela branca Vai ser melhor Eu gosto mais A tela branca Né Qual receiver Bom e barato Cara Eu gostei muito Dos Denon Você acha Denon aí Usado com bom preço Com bom preço Tá Vamos lá galera O Marcelão Está falando Que áudio e vídeo Está ok Um abraço Para você Marcelo Quem mais Edson Dantas Boa noite Degri Santos Tela para o S5 Tela branca Degri Santos Cirqueira Indica Uma Uma tela branca Eu vou indicar Para você Cara Putz Uma Mate White É difícil Né Tem as telas Que eu gosto Projetelas Projetelas As telas Que eu costumo Testar aqui no canal Projetelas E aí As telas Mais simples As mais de entrada Silvercine Tá Pro S5 Uma tela branca Tá Uma tela branca Eu acho que cai melhor Forte abraço Som top Foi muito legal Ver o seu vídeo Realizando um sonho No som Cara E eu não assisti Nenhum filme Aqui ainda Meu Deus do céu Continua a minha saga Viu De não assistir filmes Aqui na minha sala De cinema A sala está pronta Está inteirinha aqui Ainda não assisti filme Ai 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 E eu também não gosto De assistir filme sozinho Então eu estou esperando Juntar uns amigos Vamos lá galera Vamos falar Do Parei aqui No Lucas Like Já que ele deu Like O nome dele Já é um like Eu vou ler o dele aqui A gente já vai começar Então a falar Das promoções Tá bom Projetor Viosonic LS500WH Conhece essa marca Vale a pena Já trouxe review dele Se não me engano Aqui no canal Viu Tem review dele Deixa eu só Deixa eu só conferir Se é isso mesmo Pera aí Vamos ver se eu não estou falando Nenhuma besteira aqui Imagens, vídeos Sim, já trouxe review Desse projetor no canal Agora cadê Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui O vídeo pra você Eu vou colocar no chat Aí, tá Eu não sei se você ainda Tá assistindo Porque tem bastante mensagem Pra baixo Mas vou colocar o link Do vídeo do Viosonic Aí no chat E vamos começar a falar Sobre as promoções Peço desculpas Pra todos aí Que eu ainda não li Parei aqui no Fábio Feitosa E aí a gente Já continuou Deixa eu tentar Marcar aqui Pra eu não perder Essa mensagem Pera aí Acho que eu marquei Vamos dar uma olhada Nas promoções aí Da Banggood galera Porque tem promoção bacana Deixa eu só fechar tudo aqui Me preparar Vou compartilhar a tela Com vocês aqui Cadê? Ó Já subiu mais aí 458 agora Será que a gente bate aí Os Deixa eu ver Os 72 e 500 Hoje Acho difícil né Quantas pessoas Temos na live Temos 121 Agora assistindo É capaz de dar Sim viu 121 Temos 117 likes Aí Excelente hein Legal Vamos então Dar uma olhada Nas promoções Da Banggood Deixa eu voltar aqui Pro meu OBS Compartilhar a tela Aqui com vocês Cadê? Por que a tela não está aparecendo Aqui com vocês Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto